Humilhar, perseguir e amedrontar são características do bullying, comportamento que pode gerar muitas consequências negativas para as crianças e adolescentes. A palavra bullying em inglês significa ameaçar, intimidar. É o tipo de situação que se passa por zoação, gozação. Quando as agressões são repetitivas e acontecem em um ambiente escolar, se tornam preocupantes. Ele tende a ser o quê? Uma forma de confronto entre pessoas, principalmente com crianças. Ele acontece de uma forma verbal, não verbal, e a gente pode entender que no adulto isso acontece também. Márcio Barbosa é pai de uma menina de 17 anos e conta com uma escola particular, que fica em um distrito em Ouro Preto, deixou de ser educativa e, segundo ele, tornou-se um espaço de reprodução da violência. Infelizmente, isso vem acontecendo desde o início do ano. Ela está na escola, no Arco do César, na Unidade da Vila de Antônio Pereira, há dois anos. E no início desse ano, ela começou em casa a fazer alguns relatos de que a turma estava tratando ela de forma diferente. Ela estava sendo excluída na sala. Depois começaram as piadas, colocar apelidos, essas coisas. O bullying vai além das escolas. As vítimas podem ter vida social comprometida e distúrbios de saúde. Segundo o IBGE, metade dos alunos entrevistados, na última pesquisa, diz que já sofreu com o bullying e passou por humilhações nas escolas. Entre crianças, ele pode afetar emocionalmente. A criança pode ficar mais retraída, ela pode exemplificar através dessa situação, também ficar mais agressiva. E é muito comum que a criança esconda isso, porque, eventualmente, o bullying acontece entre grupos de crianças, onde sempre tem alguém que executa a violência, faz a violência que pode ser verbal, intimidando, ou mesmo violência física. E aqueles que participam, mas sem estar executando violência. Mas eles são participantes, ou seja, eles são coniventes com aquela situação, porém, eles não agem em defesa da pessoa que está sendo agredida. Então, isso também é um problema. Segundo o Márcio, apesar de tentar um diálogo com o colégio, não obteve êxito nas respostas e decidiu acionar a justiça. Eu fui na escola, acho que umas seis vezes. Em duas oportunidades, eu conversei diretamente com o diretor da escola, expliquei para ele o que estava acontecendo, sobre a gravidade. Em uma das conversas, até ele relatou que são jovens e que eles estavam tentando resolver de uma situação para não expor aqueles jovens, porque eles estavam às portas do Enem. Só que a única pessoa que está sofrendo essa história é minha filha, os outros não. Eles são agressores, eles estão se divertindo com a situação. A minha filha que está sofrendo as consequências. Então, eu estou buscando os meios legais. Na semana passada, eu estava voltando do trabalho e minha esposa me ligou, que as agressões verbais continuavam e um dos alunos usou a seguinte expressão. Ele estava com um pacote de pipoca na mão e arremessou sobre a minha filha. Então, para mim, isso caracteriza uma agressão física. Eu acho que não precisa você bater no rosto de uma pessoa, você sangrar uma pessoa para que isso esteja caracterizado como agressão. Isso é uma agressão física. Então, eu busquei apoio, tinha uma viatura no caminho da minha residência. Eu pedi aos policiais que me acompanhassem até a escola para que fosse feito o boletim de ocorrência para que eu pudesse, depois da sequência, buscar os mecanismos legais para resolver a situação. O diretor do colégio particular alega que o instituto possui políticas de combate ao bullying e que esse comportamento não é aceito na instituição. O colégio arquidiocesano de Ouro Preto tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento socioemocional dos seus alunos. Isso faz parte da missão do colégio arquidiocesano. Isso, para nós, é um valor. Então, na nossa política anti-bullying, nós deixamos bem claro para os nossos alunos que qualquer prática desse tipo ou que se aproxime disso não é aceitável dentro da escola. Para o ano que vem, para o próximo ano, inclusive, nós estamos adotando um programa chamado de educação socioemocional que foi elaborado pelo psiquiatra o doutor Augusto Cury e ele trabalha, inclusive, com questões relacionadas ao bullying, ou seja, para combater o bullying na escola. A psicóloga Ana Paula explica que não há receitas para combater o bullying, mas caminhos que podem vencer esse comportamento. Lembrando que nós, adultos, somos exemplos diários o tempo todo sobre o melhor comportamento. para a gente ter em sociedade e ter com os outros. Então, uma forma de pensar isso é pensando nesse indivíduo. Como é que ele vai ser no futuro? Como é que ele vai externar as angústias, os problemas, as questões dele? É coagindo o outro? Como é que a sociedade vai recebê-lo? É claro que vai ser difícil para ele se inserir em sociedade. Então, ele pode ser um adulto com várias questões emocionais, vários problemas emocionais. Tanto aquele que está executando o bullying, quanto aquele que está recebendo, com dificuldade, com insegurança em relação ao convívio com o outro. Na vida adulta, em relação ao trabalho, em relação aos estudos, à universidade, isso vai prejudicar tanto o que sofre quanto o que é pratico.